E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo 7h34 19h34 Continuamos aqui na BR-101 Passando pelo quilômetro 141 Próximo aqui de Carapébos No meio de município, Carapébos Macaé Agora estamos aqui no município de Macaé, aqui na BR-101 Estamos na viagem de volta pro Rio de Janeiro Pedra de Guaratiba Saímos de Campina Grande, Paraíba Ontem dia 18 Às 3h da manhã E aí E aí E aí Vamos lá. Os pestaques vão bem sinalizadas, vai só um trecho de pesta simples, depois volta duplicada novamente mais na frente, que é o quilômetro 145, BR-101, sentido sul, próximo aqui a maca é. Vamos lá. De Campina Grande até que próximo a maca é, no quilômetro 146 da BR-101, aqui no sentido do sul. Um vídeozinho rápido só para... Só para falar localização onde estou passando, e horário 7h39 da noite, 19h39, estamos passando aqui próximo a maca é. Valeu pessoal, até o próximo vídeo aí. Pessoal, as turmas de volta aqui na BR-101, quilômetro 200, aqui em Cacimiro de Abreu. É o Oasis Cacimiro aqui à direita. São 8h21. São 8h21. 2 minutos. 2 minutos. E vamos lá. 2 minutos. Vamos lá. A gente está aqui de viagem de retorno para o Rio de Janeiro, a Pedra de Guarantiba. O BRF aqui de Cacimeiro de Abril. Quilômetro 203 da BR-101, sentido sul, mais um vídeo aí, noturno. A gente está aqui de viagem de retorno. Vamos. Vamos lá. 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 Aqui é agora pelo perímetro urbano de Cacimiro de Abreu. Aqui à direita tem o posto GNV, posto BR. Aqui é agora pelo perímetro urbano de Cacimiro de Abreu. Aqui na BR-101, mais um posto GNV aqui à frente. Meu lado aqui direito. Cacimiro de Abreu. 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 Até o próximo vídeo pessoal. Um abraço. Cacimiro de Abreu.